Você apareceu em minha vida Como um brilho que surgiu na escuridão Curando a cicatriz de uma ferida Fazendo bater mais forte o meu coração Um anjo que me segue se faz guiar Trazendo as delícias do amor Você é o meu pão de cada dia A fonte que me enche de alegria O remédio que acalma minha dor Você é minha vida, meu castigo A luz que me ilumina do perigo Um sonho que eu tenho pra sonhar Não posso mais mudar meus pensamentos Não sei mais dominar meu sentimento Em um segundo eu paro pra pensar Que culpa tenho eu de te amar? Um anjo que me segue se faz guiar Trazendo as delícias do amor Você é o meu pão de cada dia A fonte que me enche de alegria O remédio que acalma minha dor Você é minha vida, meu castigo A luz que me ilumina do perigo O sonho que eu tenho pra sonhar Não posso mais mudar meus pensamentos Não posso mais mudar meus pensamentos Não sei mais dominar meus sentimentos Em um segundo eu paro pra pensar Que culpa Que culpa tenho eu de te amar? Que culpa tenho eu de te amar? Que culpa tenho eu de te amar?